Bom dia, hoje vocês vão passar o dia comigo, então eu espero muito que vocês gostem desse vlog, que vocês gostem de ficar comigo no dia de hoje. Tô começando a preparar, vou levar um farnelzinho pra esse dia e vem comigo. E um sanduíchezinho, esse aqui é salpicão que sobrou do almoço, aí eu tô aproveitando e tô fazendo um sanduíche pra levar. Isso deve tá uma delícia e já já vou tomar meu café. Tá atrasada, então vou abrir a porta aqui e daqui a pouco a gente se vê, tá bom? Beijo! Tchau, tchau! 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 alguma coisa, mas dá pra dizer pra vocês que é um dia super contentoso então é isso, espero muito que vocês tenham gostado não esquece, gostou clique em gostei pra mim, se inscreva no canal e até a próxima tchau, tchau